As questões agora que começam a aparecer é sobre a relação do Bolsonaro com os seus deputados, com as pessoas que se elegeram na rabeira dele. Essa relação ela vai se desfazer muito rapidamente. As pessoas vão tomar o bonde do Bolsonaro, vão se eleger, mas o convívio com ele é praticamente impossível. E é praticamente impossível não só pelas suas má atuação, pelo seu caráter ruim, mas pelo caráter ruim também dos que se elegeram com ele. Mas é claro que, fora isso, deverá haver muita divergência na hora que as pessoas que se elegeram por ele começarem a sentir o peso popular contra as medidas que ele vai tomar. Então, muito neoliberal que é a favor de fim de direitos trabalhistas, chegando no Congresso, vai perceber que não vai poder tomar as medidas neoliberais que o Bolsonaro quer, porque senão vai perder voto. Porque aí começa a andar, aí para a retórica e começa a mexer no bolso do trabalhador, as coisas mudam. Mas também muita gente que se elegeu fazendo apologia do bolsonarismo já mostra ter ideias diferentes. E já mostra que foi hostilizada dentro dos quadros do Bolsonaro. Imagine a seguinte situação. A Janaína foi a mais votada deputada estadual da história do Brasil. Mas ela foi tão bem votada que ela seria uma das primeiras se fosse candidata a deputado federal. Ela já mostrou claramente que ela não concorda com tudo que o Bolsonaro fala. E, para agravar a situação, nós sabemos muito bem que o Olavo do Carvalho, que é guru do Bolsonaro, já pediu para que o Bolsonaro mandasse ela calar a boca nesses termos, que é os termos que a direita usa para lidar com a mulher. Só que tem um detalhe nisso tudo. Só que tem um detalhe nisso tudo. A Janaína vai suportar esse tipo de coisa até quando? Quer dizer, o seu antipetismo, o seu direitismo vai lidar com esse abaixa cabeça, com essa subserviência até quando? Como é que ela vai se comportar no Congresso? Será que ela vai, toda vez que um sujeito desqualificado e mentalmente perturbado, como o Olavo do Carvalho, mandar ela calar a boca e pedir para o Bolsonaro mandar ela calar a boca, será que ela vai ficar contente durante quatro anos? Será que ela vai perder todas as características de combatividade que ela tem naturalmente, mesmo que é a direita? Eu tenho a impressão que as coisas vão de mal a pior para o Bolsonaro. Agora, tem um detalhe também, elas vão de mal a pior para o guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e para muitos que o seguem. Por quê? Porque no frigir dos ovos, gente como o Paulo Guedes é um neoliberal, tem uma proposta econômica fraca? Tem. Mas é gente escolarizada, diferente do Olavo de Carvalho. Então, um cara como o Paulo Guedes olha para o Olavo de Carvalho e fala, olha, isso aí é um tonto que não passou pela escola, não conseguiu passar pela escola e vai falar isso na cabeça do Bolsonaro em determinado momento. Em determinado momento vai dizer para o Bolsonaro, olha, se afasta disso daí, porque você é um cara escolarizado, não sabe nada sobre economia, não sabe nada de nada, só fala tonteira, serve para a tua retórica de direita durante um tempo, mas não serve para a gente governar, não pode governar com isso daí. Então, o próprio Paulo Guedes vai dar um chega para lá nesse pessoal. E o próprio Paulo Guedes vai ver que pessoas como a Janaína combinam com a proposta dele porque é uma direita que tem uma certa, como é que se diz, o uso da inteligência. Então, você pode ver, a Janaína vai ter dificuldade em, por exemplo, atacar os direitos humanos. Ela vai ter dificuldade. Pautas que ataquem os direitos humanos vão levá-la a refletir. Veja só, ela é uma grande defensora de uma política de proteção do menor, de não criminalização do menor. Então, isso daí já vai bater de frente contra a indústria armamentista e contra o próprio Bolsonaro. Está entendendo? Então, essa direita, ela se esfacela rapidamente e a campanha do segundo turno é feita de uma maneira perversa pelo Lula, porque o Lula sabe disso tudo. E ele não está jogando para ganhar. Eu já expliquei isso várias vezes. Ele não está jogando para ganhar. Ele não acredita que vai ganhar e nunca acreditou. Ele joga o tempo todo para ficar na cadeia e comandar a oposição. Ele sabe que, ao contrário do que os brasileiros pensam, ele jamais poderia governar da prisão. Não se governa da prisão. Não há possibilidade técnica de fazer isso. Mesmo que o Haddad fosse todo dia lá. Agora, mandar na oposição de lá, ele consegue. Ele consegue por quê? Porque o PT fez a segunda maior bancada, porque o PT é estruturado, porque o PT tem diretório a dar com pau e porque os petistas que sobraram no PT são obedientes ao Lula. Ele quer, na verdade, a oposição. Ele vai fazer campanha agora com o Haddad no segundo turno para derrotar, não o Bolsonaro, mas para derrotar aqueles que fizeram campanha paralela. A única coisa que o Lula não quer na política é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes é inteligente e é independente. O Ciro não percebeu isso ainda. Quer dizer, percebeu, mas o Ciro não vai nunca tomar uma posição radical contra o Lula porque ele pensa que não pode tomar uma decisão radical contra eleitores de esquerda. Já se enganou. Já se enganou na época do impeachment e vai continuar se enganando. O PSOL também se enganou na época do impeachment e vai continuar se enganando. A esquerda ainda está presa ao lulismo e o Lula na cadeia sabe disso. Sabe disso. E ele vai tentar, de tudo quanto é maneira, fazer uma quantidade de votos para se manter um tipo de Mandela na prisão. Mandela falsificado, mas Mandela. E para tentar um belo dia sair da prisão e voltar para a política. É assim que funcionam as coisas. E ele tem cacife para isso. Tem cacife para isso. Tanto é que ele jogou o Haddad lá para cima. O Haddad é um poste. E pela segunda vez ele já tinha feito isso com a Dilma. Se o antipetismo não tivesse crescido assustadoramente, as coisas seriam complicadas para o Bolsonaro. Ora, o caso é o seguinte. O Bolsonaro governa? Não, não governa. Não governa por quê? Não governa porque com este plano econômico do Bolsonaro, do Paulo Guedes, não há possibilidade de apoio popular. Se ele entrar de chofre com este plano, não há possibilidade de apoio popular. De jeito nenhum. Porque é um plano que vai muito diretamente na questão feita já pelo Temer. O que podia ser recuperado de emprego com este plano contra direitos trabalhistas, já foi recuperado pelo Temer. Não dá para avançar mais. O que o Meirelles fez era para ser feito em sistema de urgência. Já foi feito. Com este plano não se avança mais. Sem fazer com que o pobre entre no mercado de trabalho e volte a fazer o mercado de trabalho girar e a economia girar, não vai ter prosperidade. E isso só um partido de esquerda consegue fazer. Ou uma proposta racional de centro, como é o caso do Alckmin. Agora, essa proposta do Paulo Guedes não resolve o problema de emprego. Ela, de novo, é uma proposta de desemprego. Pode até continuar melhorando um pouquinho nessa insistência do Temer e do Meirelles, mas logo em seguida vai levar a problemas de novo. O Brasil não tem condições. O Brasil não é governado. Não tem condições de ser governado sem o Estado intervir para puxar a economia. Nós não temos um empresariado para tal. O nosso empresariado, quando a economia reflui e o Estado não puxa, ele vai para a especulação financeira muito rapidamente. Então não há o que fazer. Não há o que fazer. Todas as vezes que você insistir em privatização, toda vez que você insistir em desconsiderar os pobres, toda vez que você deixar essas pautas de lado para ficar discutindo ideologia de direito ou de esquerda, você vai afundar o país. A verdade é essa. Vai afundar. Já foi mostrado isso que não funciona por conta de uma tradição do Brasil, que eu já expliquei várias vezes, que é o positivismo ter vencido os liberais, ter dado uma pauta para o Brasil, onde o Estado tem um papel fundamental na economia. Então não é uma questão de querer fazer ou não querer. É uma questão de poder respeitar o que a história construiu ou não. Você não transforma isso daqui num país liberal americano, um país de terceiro mundo, sem infraestrutura, numa economia liberal. Você não faz isso. Aqui o papel do Estado é fundamental para puxar o desenvolvimento econômico. Tem que criar emprego. Então esse programa do Paulo Guedes não é um programa que pode ser levado adiante. É um programa emergencial que já foi feito pelo Meirelles, que o Meirelles salvou o que tinha que salvar. Agora acabou. Agora tem que retomar. Tem que retomar as coisas. Tem que retomar o desenvolvimento, a criação de empregos. Por isso o Estado tem que incentivar os programas de infraestrutura, que é o que puxa emprego. Bem, a análise é mais ou menos essa, gente. E vocês vão assistir um show de fome pelo poder. Do mesmo jeito que quando o PT entrou, entrou rasgando, querendo pegar tudo e aparelhar o Estado, e caiu no que caiu, vocês vão ver os bolsonaristas fazerem a mesma coisa. Até porque uma boa parte deles nunca participou politicamente de nada. E já vai dar briga logo no começo, porque o Bolsonaro não pode pôr esses que foram eleitos pelo partido no comando dos ministérios. Se ele fizer isso, ele vai ser ridicularizado nacional e internacionalmente. Ele não pode pôr frota, o príncipe, o mamãe de FQ, para comandar alguma coisa. Então os seus deputados bem votados não podem participar. Ele vai chamar outros. Isso já vai desagradar esse pessoal. Já vai desagradar esse pessoal. O embate, sem contar o maluco do Olavo de Carvalho xingando todo mundo e querer dar ordens para o presidente. Coisa que também, né? Talvez o próprio Bolsonaro comece a perceber que o Mourão é uma pedra no sapato, né? O Mourão é uma pedra no sapato. Talvez ele comece a perceber que o Mourão é um conspirador. Um conspirador de direita. Pior do que o Temer foi para Dilma. Essas, olha, nós vamos assistir de camarote. É a nossa desgraça. Mas também a gente vai rir muito com a desgraça governamental, né? A esquerda que souber ficar independente, vai levar na próxima. Ou até mais cedo do que você imagina. No impeachment de um ano ou dois. Obrigada. Obrigada. Obrigado.